E agora nós vamos falar sobre o mundo da bola e, claro, as informações com ele. Celso Kiner, boa noite. Boa noite, Samuel Sintra. Você e a toda a nossa audiência. A gente vê imagens aí do grande jogo de ontem à noite do São Paulo contra a equipe do Atlético Goianiense jogando em casa o São Paulo no Morumbi. E a equipe conseguiu uma vitória. O primeiro gol de Jonathan Caleri, aos 22 minutos, deu um pouquinho de folga para o Tricolor aí no primeiro tempo poder seguir a partida. Mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo. Depois do intervalo, a equipe do Atlético Goianiense marcou pressão, conseguiu alcançar o empate. E, é claro, no finalzinho da partida, o Luan conseguiu um gol, um chute fora da área, garantindo a vitória do São Paulo, dando mais três pontos e colocando o time definitivamente aí, a base do Tricolor aí, de volta ao grupo dos oito que tentam aí a classificação para a Taça Libertadores América no ano que vem. A vitória deixou, portanto, o São Paulo com o oitavo lugar com 50 pontos. Já o Atlético Goianiense tem 33 pontos, ele está na zona de rebaixamento, é o décimo oitavo colocado. O placar foi aberto pelo Caleri aos 22 minutos do primeiro tempo, depois do cruzamento do Patrick. O Baralhas empatou aos 27 minutos do segundo e o Luan fez o gol no finalzinho, aos 49 minutos do segundo tempo, meu irmão. Lá, virando a curva do Rio já. Teve bom para o São Paulo, que segue, portanto, firme no Campeonato Brasileiro em busca da classificação para a Taça Libertadores América de 2023. Olha esse golaço aí, rapaz. Olha esse chutão do Guluã. Maravilha, maravilha. Esse é o São Paulo. E a gente vai ouvir agora o técnico Rogério Senne comentando sobre essa partida de jogada no estádio Morumbi, diante da torcida tricolona. Vamos ouvir, Luan. Bom, eu tinha uma época que eu vinha aqui e falava muito de números e as pessoas me criticavam muito. Então eu também vou aproveitar para não analisar números hoje. Acho que o Atlético-Renense, no segundo tempo, foi superior a gente, sem problema nenhum em reconhecer isso. Teve oportunidades de gol. O Felipe trabalhou mais do que o goleiro do Atlético. Eu estou satisfeito com o resultado, por ainda poder estar brigando por uma vaga em Copa Libertadores. Mas acho que tem que ser valorizado o ano como um todo. Esses jogadores ainda conseguirem, depois de uma derrota e uma final, conseguir estar disputando, tentando colocar o São Paulo na Copa Libertadores. E se for analisar somente os 90 minutos, eu acho que, até no primeiro tempo, acho que foi um jogo mais para o São Paulo, teve mais oportunidades. Mas no segundo tempo, infelizmente, nós não conseguimos manter o ritmo do primeiro. Caímos, o Atlético foi superior a gente no segundo tempo. Esse é o técnico Rogério Ceni falando, então, sobre a vitória do Tricolor ontem no estádio Morumbi.